Nesse ano o seu carnaval será diferente Um carnaval com muito calor Dia 14 de fevereiro no Célimo Bipê Carna PPA É isso mesmo, Carna PPA A explosão do momento Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos Jogar os braços pra cima e depois sair do chão Pedro, Paulo e Alex Sucesso nas repúblicas Vem, 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 vem E a loirinha vem também O maior nome da música sertaneja da atualidade em Tupã Vem a curtir o seu carnaval com a gente Na abertura Marcos, Paulo e Candé E mais, DJ Ricardo Costa Pedro, Paulo e Alex tem fama de pegador Pontos de venda em Tupã, Vivo Vargas Celulares Bonanza Western Alto Posto Estrela Distribuidora de água, Pingo d'água E Maira Ponce Acessórios Em Herculândia, Panificadora São Luís Em Quintana, Loja Cleinelli Em Pompeia, Ótica Sol Em Acre, Droga Centro Em Bastos, Vivo Vargas e Bonanza Western Toda gostosa, Toda deliciosa É sábado, dia 14 de fevereiro No Célimo Bife Mãe, Faço Açúcar e Minha Carna PPA Com Pedro, Paulo e Alex Realização Cabeludo Eventos e Tripa Produções Aplausos 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 Obrigado.